E aí, tá sussurro? Eu me chamo Thiago Cheve e hoje, futuro do universo cinematográfico da Marvel. Vem comigo! Vamos começar pelo lance do multiverso. Tá rolando o multiverso. Tá rolando a doidara do multiverso. Tá acontecendo em todas as linhas temporais. Tá tudo já estabelecido. E o que vai acontecer no multiverso da loucura, no Doutor Estranho 2? Vai ser resolvido por aquele filme. A gente vai saber que tem outros universos. Tem um multiverso acontecendo. No Homem-Aranha 3 também vai se resolver no próprio filme. A gente vai saber que tem, que tá rolando. Mas isso não vai ser uma regra geral pra todo filme da Marvel. Porque eles têm que desenvolver tudo bonitinho, de acordo com a sua linha temporal. A gente vai saber que existe. Mas um não vai interferir no outro, necessariamente. E o plano agora é o quê? Trazer X-Men, trazer Quarteto Fantástico mais pra frente. Trazer os Jovem Vingadores, que já foi estabelecido. Com o Coração de Ferro. A Miss Marvel. O Kid Locke. O carinha que corre rápido, que é irmão do Icano. Eu esqueci o nome dele. A Gavinha Arqueira. O Patriota, que foi apresentado no Soldado Invernal já. Que é neto do Isaiah Bradley. A Estatura, filha do Scott Lenin. A Miss América. Eles também estão focados em fazer sub-heróis pra esse universo. E teve a mulher que é tipo o Nick Fury. Que tá comandando. Que tá chamando todo mundo. Que chama a Helena no grupo. Que é a Viúva Negra. E Helena, a irmã da Viúva Negra. Chamou o agente americano. Que é o John Walker. Quem sabe não possa ter o treinador. O próprio Guardião Vermelho. Ou até mesmo o Hulk Vermelho. Que é o General Ross. Nesse segundo grupo de Vingadores. Ou Thunderbolts. Ou Vingadores Sombrios. E claro, os Vingadores que permanecerem. Tipo o Thor, talvez. Quem ficou dos Vingadores? Quase ninguém, né? Bom, vida que segue, né? E os Vingadores que permaneceram. Tipo o Thor. O Capitão América do Sam Wilson. O Buck. O Gavin Arqueiro. Quem sabe ele não continue. O Homem-Formiga. O Hulk. As grandes mulheres que apareceram. Também pode formar um grupo de Vingadores. Que nem a Pepper. Valkyria, não sei. Vai ter a apresentação da Jane Foster. Agora no Thor Love and Thunder. Provavelmente vai ser incrível. A She-Hulk. Tem muita gente pra apresentar. Muita coisa pra fazer. E mexer com o multiverso agora. Que não fosse se resolver no próprio filme. Ia dar muita confusão. Precisa ter os vilões estabelecidos daqui também. Ter os heróis estabelecidos desse universo. Do universo que a gente tá seguindo. Desde sempre. Desde o Homem de Ferro. Primeiro Homem de Ferro. Então eu acho que isso só vai ser algo grandioso. Bem pro final. Pra ser um bagulho tipo Thanos mesmo. Eu acho que até no Quantum Mania. Que vai sair do Homem-Formiga. O Kang vai ser apresentado lá. Esse Kang. Não que a gente viu no Loki. Mas o Kang, o conquistador de outro universo. Vai ser estabelecido lá. Vai ser resolvido lá. Porém. O Kang em si. Naquele filme. Vai ser só um vilão pra ser mostrado. É isso que eu acho. Eu acho que ele não vai ser um vilão. Que vai ser resolvido naquele próprio filme. Porque vai ter vários dele. Não vai ter só ele. Tipo. O Kang que vai ter lá. Vai ser. Vai ser de um período do tempo que se passa. Não vai ser o principalzão. Porque ele já tá em todos os tempos. Ele tá conquistando todos os tempos. Ele tá em todo lugar. Então se você derrota ele num tempo. Ele tá em outros também. Então eu acho que vai ser tipo. Tudo se desenrolando. Um grande guerra secreta. Comandado pelo Kang. Exatamente. Onde no final. Vai ser tipo. Um guerra infinita. E ultima. No final eles vão tirar um tempo. Pra fazer um grande fanservice. Do universo cinematográfico da Marvel. Que chegou até aquele ponto. Até o Guerra Secretas. Que eles tão fazendo. Com o Kang como vilão. Onde eles podem trazer. Personagem antigo que já tinha morrido. Como o Steve Rogers. Interpretado pelo Chris Evans. Pode trazer o Robert Downey Jr. De volta como o Homem de Ferro. Não que seja em CGI. Ou não. Quem sabe. Pode trazer até mesmo novos atores. Pra interpretar esses personagens. Que já se foram. De outros universos. Pra ser um grande fanservice. Um grande evento da Marvel. Como foi Ultimato. Como foi Guerra Infinita. Um grande evento. Enquanto isso. A gente vai vendo. Um vilão também poderoso. Porém. Que não. Dê pra fazer um grande evento. Galactus. É da hora. Dá pra trazer. Quarteto Fantástico. E resolver isso aí. No mesmo filme. Não precisa. De todo mundo. O que todo mundo vai fazer. Lutando contra um ser gigante. Não vai fazer nada. O Homem-Aranha vai jogar teia no Galactus. E vai acontecer o que? Vai morrer? Não vai. Tem que ser resolvido na palavra. O clássico Galactus. Então traz um Quarteto Fantástico. Traz o Galactus no filme do Quarteto. Não precisa de um grande evento. Pro Galactus. Preza de um grande evento. Em um grande evento. Onde você mostra fanservice. Onde você mostra algo grandioso. Tá? O Galactus é grandioso. Mas não dá pra fazer dois filmes do Galactus. Mostrando as ambições dele. Que é comer um planeta. Isso se resolve na fala. Não se resolve no murro. Não se resolve no soco. Então vai trazer. Provavelmente. Galactus antes. Do grande Guerra Secretas. Que pode acontecer. E antes do Guerra Secretas avançar. Pode rolar coisas como. Vingadores vs X-Men. Não sei. Ou. Outros vilões. Ia ser incrível de ver. Não ia ser nada ruim. A Marvel tem uma extensa galeria. De vilões. Então dá pra usar. Dá pra fazer outras coisas. Por enquanto. Mas. No finalzinho mesmo. Dois filmes. Pode marcar. Dois filmes. Vai dar isso aí. De Guerra Secreta. Pra fechar. Essa fase. Essa grande fase. Igual foi Guerra Infinita. E Ultima. Anota na sua agenda. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.